E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, vamos conferir as principais lives de hoje Sexta-feira, sextou então, vamos conferir as principais lives de hoje Sexta-feira, dia 14 de maio, se faltou alguma live, comenta aí, já escreva aí nos comentários E também, me segue no Instagram, galerinha, o Instagram que tá passando aí na tela Vamos conferir a partir de agora, as lives de hoje, sem mais enrolações E às 17h, uma super live com a Banda Tropicalia, a live rolê, você não vai perder o S.F.M Confira a próxima, em seguida, uma super live às 19h30, com Prokofi e o cowboy que darão início às 19h30 no YouTube E ainda, uma super live às 20h com Antony e Gabriel, você não vai perder Comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje Sexta-feira, deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live E ainda você vai curtir uma super live com César Menotti e Fabiano Às 20h vai rolar no YouTube, no canal do Sesc Confira a próxima Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje E ainda, às 20h, uma super live com várias atrações Com Cátia Silene também Com Cátia Silene também, Gil Mendes, Samia Maia e Arachê E muito mais outras atrações que darão início às 20h no YouTube e você não pode perder Comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje Ainda você vai curtir uma super live com Jefferson Moraes e Marrone Darão início às 20h no YouTube Você vai curtir também uma super live com Ed Uni Oliveira Às 20h também hoje Sexta-feira Sexta ou então vamos curtir Ed Uni Oliveira Às 20h Ainda Alexandre Leão Darão início às 21h no YouTube e também no Instagram para você curtir Você vai curtir também uma super live com Eduardo Costa Darão início às 20h no YouTube a super live do Eduardo Costa Essas são as lives de hoje Sexta-feira, dia 14 de maio Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí Escreva nos comentários com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui Já se inscreva Se deixa o seu like também Passa lá no Instagram Me segue no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Ponce 21 Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.